E aí DJ Giovanni, por isso que o Cuiabá é visto como puteiro Por isso que o Cuiabá é visto como puteiro Por isso que o Cuiabá é visto como puteiro Uma fode na laje, tá fode no beco, uma atrás da equipe Uma fode na laje, tá fode no beco, uma atrás da equipe Uma fode na laje, tá fode no beco, 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 beco Por isso que o Cuiabá é visto como puteiro Por isso que o Cuiabá é visto como puteiro Por isso que o Cuiabá é visto como puteiro Por isso que o Cuiabá é visto como puteiro Por isso que o Cuiabá é visto como puteiro Uma fode na laje, tá fode no beco, uma atrás da equipe Uma fode na laje, tá fode no beco, uma atrás da equipe Uma fode na laje, tá fode no beco, 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 beco Por isso que o Cuiabá é visto como puteiro Por isso que o Cuiabá é visto como puteiro Uma fode na laje, tá fode no beco, uma atrás da equipe